Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gerson Tavares Barreto foi candidato a vereador em Belo Jardim, Pernambuco, nas eleições 2016. Ele disputou pelo PMN, o Partido da Mobilização Nacional. O então candidato obteve apenas 226 votos e não foi eleito. Nesta semana, ovelha, como é mais conhecido, apareceu novamente em nível nacional num vídeo intitulado nordestino arrependido. No vídeo, são mostrados dois momentos do indivíduo. No primeiro, ele aparece enaltecendo Lula e dizendo ser ele o pai dos pobres e responsável por todo o desenvolvimento do Nordeste. Não se sabe onde ele encontrou todo esse desenvolvimento, mas vamos ver o vídeo. A situação, a riqueza aí, ó. Ser Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu queria ter dinheiro pra dar 10 de plex a ele. 10 apartamentos. Vão tomar vergonha na cara, rapaz, deixa o cara trabalhar. Isso é Lula, melhor presidente do país. Olha, Temer, tu que quer tirar 10 reais do salário dos pobres. Tira dos caras que é 30 mil. 20 mil, 25 mil. Tira mil reais. E o Tesouro Nacional vai ficar rico. Toma vergonha, Michel Temer. Isso aqui é Lula. É Lula. Isso é a riqueza. Isso é Lula, Brasil. Tá aqui. Toma a minha carteira. Tá aqui. Isso é Lula. Isso é Lula. Isso é Lula, caralho. Fato é que, no segundo momento, ele aparece criticando Lula por conta dos erros e absurdos do atual governo. Ele afirma que está arrependido amargamente e que não pretende nunca mais votar no PT nem no boquirroto presidencial. Segundo ele, agora, Lula é uma vergonha para o Nordeste e para o Brasil. Muito boa tarde, meus amigos de Belo Jardim, mais uma vez, por ver nas redes sociais. Demorei, mas estou de volta. Indignado. Enojado com o presidente Lula. Presidente que disse que era o pai dos pobres. E realmente ele não é o pai dos pobres. Ele é o encanador de pobre. Presidente. Muitas pessoas aí vão receber o dinheirinho deles e estão sendo cortados, presidente. Presidente, vossa excelência tirando dinheiro das prefeituras que servem para a saúde, para a educação, para a segurança. Principalmente para o Nordeste, que deu a votação esmagadora para a vossa excelência. O senhor só sabe viajar, presidente. Viajar, viajar e conversar. O senhor deu uma conversa bonita, presidente. O senhor não debriu os beijos. Agora o senhor não debriu mais, não. Porque eu não vou depender mais. Vossa excelência falou que a garota estava caro no tempo do Bolsonaro e que com a canetada resolvia. Hoje ela está a preço real, presidente. Está a preço dolar na rua. Por que tem esse preço abusivo? Vá para a televisão, vá para as redes sociais, se justificar. Lula de criador, de mente pobre. Eu não voto no PT mais. Não voto no PT mais de jeito nenhum. Então é revoltado com Lula. Só sabe viajar. Quer dar agora, presidente? Seis milhões de reais para usar jeito nenhum. Enquanto a transnordestina está em a curva dos esqueletos lá, que é fruto de vocês, e vocês não fazem nada, só que a dadira que está ali, a gente ainda está ali quebrada. E foi isso, foi o resto da direção que se virem. Vossa excelência tem que ir lá para fora trazer benefícios para nós, para a Argentina, nem Venezuela, nem colombiano, nem cubano, nem africano. E cada um que se vire. Cada um presidente que colhe, que planta, presidente. Está pifo em sua administração, está falha, fraca, horrível. Sua administração é uma administração que ninguém está aguentando mais, presidente. Mostra para quem o senhor veio. Tanta gente que votou em vossa excelência aqui no Nordeste, e vossa excelência tirou o dinheirinho das prefeituras aí, que serve para educação, serve para calçamento, serve para saneamento, serve para uma saúde, serve para uma segurança. Isso é uma vergonha, presidente. PT nunca mais. Eu não voto no PT nunca mais. Eu não voto nunca mais. Estou revoltado com essa administração de vocês. É só blá, blá, blá. O senhor tem conversa, senhor tem, bonita demais. Picanhazinha, né? Cervejinha. Ó, blá, blá, blá. Ninguém come isso mais, não. Um abraço, ovelha. Assim como Lula, ovelha é uma vergonha. É a representação do típico eleitor brasileiro, aquele que endeusa políticos e não pensa nas consequências. Deplorável. Enquanto temos milhões de nordestinos arrependidos, igualmente o ovelha que acabamos de ver, temos uma suposta primeira-dama deslumbrada pelo poder. Pelas benesses do absurdo, pelas distorções do deboche. Em Nova York, nos Estados Unidos, ela gravou um vídeo para causar nas redes sociais. Mas tudo o que fez foi indignar ainda mais a população contra o suposto presidente da república. E aí Legenda Adriana Zanotto Janja é o que chamamos aqui no Nordeste de sem costume Gostou do vídeo? Deixe seu gostei e compartilhe com amigos, familiares e admiradores Obrigado e vamos adiante, Tony Rodrigues, Além da Notícia